E aí galera, tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá muito topzera demais Hoje eu vou fazer uma parada que vocês jogaram várias vezes no comentário aqui e eu não tinha lido, não tinha escutado Mas hoje eu dei uma varredura geral aqui e eu vou tá comprando a colar boladão, galera O colar boladão, beleza? Então antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo comigo de vocês É a parada aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, cadê? Vamos passando aqui, ó, 900 gemas aqui, um novo aqui, mas é muito caro, só tem 92, tá? Só tem 92, beleza, show de bola, passa pra cá, energia, ó Beleza, cadê, 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 cadê? Vamos lá, galera, vamos lá, cadê? Aqui, ó, rapaziada, ó, fortice do tubarão, beleza? 120 aqui, ó, tá vendo? Fortice do tubarão, fortice é uma força da natureza poderosa E destrutiva emitida pelo tubarão que absorve qualquer coisa em seu caminho Então é tipo um imã, galera, tipo um imã para esse tipo aqui 120k de ouro, bem caro, mas nós vamos comprar ela porque a gente aqui é carne de pescoço Beleza, caraca, equipamos, malandro, equipamos, beleza? São minhas coisas aqui, ó Vambora aqui, ó, vamos pegar ouro aqui, ó Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos ver qual que é, ó As paradinhas de ouro aqui, ó 10 de ouro no chapéu Ele em pontuação aqui, ó, beleza? Bônus de... Ah, se eu equipar aqui, eu tiro ela? Ah, eu tiro, tá vendo? Se eu equipar, eu tiro, beleza? O ouro aqui, ó Ó, o bigodão, o ouro também Beleza, os dos mascotinhos aqui Vamos, vamos desequipar aqui, ó Vamos, vamos, vamos com esse daqui Eu curti mais esse, na verdade, tá, rapaziada? Cadê o colar, galera? Cadê o colar, fortice aí? Beleza, cadê ele? Será que ele não aparece pra gente, rapaziada? Será que você compra uma vez só? Que macumba é essa? Ah, moleque Que susto, parceiro Vamos pro jogo, vamos pro jogo Vamos lá, rapaziada, vamos lá Nós temos 10k de ouro, hein Temos 10k de ouro aqui E vamos ver se a gente consegue pegar as paradas todinhas aqui, hein Beleza, explode tudo aí, tuba Explode que o couro vai comer aqui, moleque Vamos lá, vamos ver, ó Ó, 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 ó Sacode todo mundo aí, ó Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui que o couro vai comer, malandro Quero pegar a maior pontuação de ouro possível daqui da parada aqui Vambora, pega aí, ó Show de bola Não esquece de assistir o vídeo de mais tarde, moleque Que o vídeo de mais tarde também vai estar insano, hein Vai estar insano Boa, garoto Aí sim, ó Febre de ouro, beleza Show Vambora, galera Vambora Aí agora eu quero ver, ó Não tô com aquele... Não tô com... Com bagulho aí de... Ó Ih, moleque Pega aí, tuba Pega aí Uh, moleque Não veio ouro não Não veio não As paradinhas só, ó Ó, moleque Que isso, hein Rapaziada Já estamos com 12k, hein Já estamos com 12k aqui, ó Boa Boa, boa de boa Ih, moleque Quebra tudo, tuba Quebra tudo Pega todo mundo aí, ó Beleza Esse lugar legal O ouro aqui Realmente A paradinha insana Agora só tenho que ver A hora que ele aparece pra gente, cara Como é que a gente faz pra aparecer ele pra gente aí Vai deixando nos comentários aí, galera Tenho muito o que aprender com vocês, cara Como ajudo gravando aqui Alguns Mas aqueles que já sabem como que funcionam as paradas Vai deixando nos comentários aí pro tuba, galera Se eu ficar apertando ali, eu ativo, né Eu acho que é isso Mas é o tempo certinho De quando ativa ele Que eu não sei, tá Pega aí tudinho aí, tuba Pega tudinho aí, ó Boa Boa, garoto Isso aí, ó 13k de ouro Tava com 10, né Tava com 10 Boa, garoto Olha isso, ó Ó, ó, moleque Caraca, é muito ouro, mano É muito ouro Pega aí, ó Boa Parece que tá ficando mais tempo, cara A impressão minha, rapaziada Parece que tá ficando mais tempo A impressão minha Agora fiquei na dúvida aí, ó Beleza, show de bola Vamos deixar ele sobreviver, não, cara A gente já tá dando a vida pra eles, malandro Joinha pra gente, ó Joinha pra gente Beleza, show de bola Vambora, galera Vambora Pega aí, ó Ué, bugou? Ah, tá Beleza, show Vambora, tuba Vambora, moleque Ih, parceiro Não tá sugando não, hein Ó, não tá sugando não, hein Tá dando aquelas travadinhas de leve aqui, ó Mas tamo com 15k Olha isso, rapaziada Pega uma pedrinha aqui pra gente Aqui, ó Desbloquei uma paradinha Pegamos a Mob Dick Pegamos a Mob Dick Rapaziada, febre de ouro Febre de ouro Beleza, show de bola Vambora Isso Sobe Tuba, sobe Boa, moleque Boa Aí sim, parceiro Ó Uuuuh 17k, malandro Caraca, é muito ouro, parceiro É muito ouro mesmo Olha isso 17k e meio Vamos deixar quieto aqui, ó Vambora Pega o seu bocarra aqui, ó Beleza, show de bola Vambora Ativa aí, ó Ativa aí, vamos ver Vamos ver, ó 17k, beleza Show Ih, ela ainda não tá ativando a bagulha aqui, ó No Na febre de ouro Pegou um Godzilla aqui, ó Ah, agora ativou, hein, galera Agora ativou Beleza, show Olha isso Caraca, rapaz 19k, malandro 19k É espetacular isso, hein Pega aí Vamos lá pegar o TED Vamos lá pegar o TED Vamos lá pegar o TED Tem outra caixinha de ouro ali, ó Ih, ela Não tem o TED aqui, não, rapaz O que aconteceu? Roubaram o TED da gente? Vambora Pega aí, ó Boa, boa Pega esses humanos aí, ó Show Isso, garoto Desce aí, galera Desce aí Porque o Kuro vai comer, galera Opa Roma, seu puto Não vem, não, parceiro Não vem aqui querer me esclachar, não Não vem que o Kuro come Toma Boa, garota Aí sim Aí sim, beleza Desce aqui Tuba Desce aqui, ó Boa Caraca Passei as paradas aqui Ó Boa Opa 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 Febre de ouro aqui, galera Febre de ouro aqui, ó Pega a fuga todo mundo aí, ó Suga todo mundo Que a gente aqui é do mal, malandro Ó Boa, garoto Pega esse mergulhador safado Seu puto Tá fazendo o que eu no meu oceano? Vambora Vambora Isso aí, garoto Isso aí Febre de ouro aqui, ó Minha febre de ouro aqui Tá maneiro Pega ele, ó Ó Ó Show de bola Vambora aqui, galera Vambora Beleza Show, ó Ativei a parada aqui Agora ativei, ó Agora sim, ó Agora ficou bonita aqui a parada aqui Beleza Show de bola Boa, garoto Boa Peguei aqui geral aqui, ó Moleque 21k de ouro Tá bonito Boa 21k de ouro Eu quero já no próximo vídeo aí Já trazer um especial Uma parada nova pra gente aí Comprando aí Porque a gente vai Eu quero deixar 100% full Nesse jogo aqui, rapaziada 100% full Sobe, tuba Sobe Pega geral aí, ó Pega a baleia orca aí, ó Boa, garoto Boa Vambora Vambora Ativa todo mundo aí, galera Ativa todo mundo aí, ó Beleza Tô aqui em cima aqui, ó Vambora Pega aí, ó Boa, boa, boa Aí eu já subo geral, né, galera Já subo geral aqui, ó Ih, moleque Ativa aí o poderzão, tuba Ativa o poderzão aqui, ó Beleza Ó, 23, quase 23k de ouro, hein Quase 23k de ouro Boa, garoto Ih, alaiá Tentou me pegar, né, seu puto Dei uma distraída aqui Você tentou me pegar, né É isso aí na covardia, né, safado Vambora, tuba Sobe aí Contra a correntida Porque a gente aqui é o quê? É monstro do lago Ness, pá É monstro do lago Ness Dei mole aqui Apertei o portal aqui Mas tá maneiro Ih, moleque Olha isso Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí Não vamos utilizar o portal, não Pega todo mundo aí Pega aqui Ah, não Porra, não dá essas travadas, não Pelo amor de Deus Tinha muita coisa boa aqui Pra gente aqui, malandro Olha isso Ih, 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 ih Eu não peguei o... O dino, né O dragão, na verdade, né, cara Não peguei o dragão aqui A gente sobe aqui, ó Boa 23k de ouro Podia tá melhor, né Podia tá melhor Mas beleza Pegamos aqui o papaizão aqui De boa Vambora, tuba Vambora Vambora que o couro vai comer Vambora Eu tô ouvindo o bagulho De um puta aqui, né Pega o godzilla Não dá pra pegar o godzilla É só na febre de ouro Então já sabe que eu vou matar ele, né, galera Já sabe que eu vou matar ele Já, já Já, já Eu caço ele Vambora, tuba Vambora Pega as foquinhas aí, ó Beleza Pega ele Boa, galera Boa Vambora Vambora Pega ele aí, ó Pega a baleia Cadê o godzilla Vambora, tuba Destrói geral Destrói geral Ih, 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 ih Não peguei Peguei o godzilla Amalando no último instante Parceiro Boa, garoto Boa Pega ela Pega ela Beleza Ele mó pescoção Mas ele é rápido, né, cara Ele é topzera demais Vambora Vambora Vamos até lá no final, galera Vamos até lá no final, lá Sugando tudo Que tem direito aqui, ó Já tô morrendo É isso mesmo? Já tô morrendo Sobe aí, tuba Não pode morrer Morri, rapaziada Vamos aqui Vamos gastar Uma joinha aqui, galera Vamos gastar uma joinha aqui A gente não pode morrer assim Rapidão, né Mas conseguimos bastante ouro, hein Conseguimos bastante ouro Beleza Ó, ó Pega ele Ah, não peguei ele Pega ele, tuba Ah, moleque Aqui a gente é do mal, parceiro Aqui a gente é do mal mesmo Beleza Pega o cara do boy aqui, ó Beleza Pulou geral aqui, ó Já passando pro outro lado Aí pega o barco do mal Boa, garoto Boa Vambora Vamos entrar aqui na parada aqui Vambora Aqui a febre Aqui a febre É carne de pescoço, hein, galera Ó Boa Boa Caraca, é muito top, né, cara É muito ouro aqui É muito ouro pra gente poder pegar, cara Ó, ó É mais fácil aqui, né 26k de ouro aqui Ó, já pegamos Quase 20k de ouro Nessa brincadeira aqui, hein E olha que a gameplay Não tá 100% top, hein Ah, esqueci, galera Esqueci Vou morrer Morrer, morrer, morrer Rapaziada Mas tá aí Compramos o colar do mal Vocês tanto pediram que eu trouxe 18k de ouro Muito bom Tamo junto, rapaziada Abração Uê E aí